Porto Alegre sediou entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro a 5ª Conferência Estadual do Idoso. Promovida pelas Secretarias de Justiça e dos Direitos Humanos e pelo Conselho Estadual do Idoso, o evento debateu as políticas que serão apresentadas na etapa nacional, que ocorre em 2015. Durante a atividade, o secretário da Justiça e dos Direitos Humanos, Fabiano Pereira, ressaltou a importância da criação do Fundo Estadual da Pessoa Idosa. Existe uma demanda reprimida já de um bom tempo e agora, a partir da criação do Fundo Estadual, ela tende a ter um crescimento extraordinário, porque vai ter recursos carimbados, aliado a isso, a organização que os idosos vêm tendo do ponto de vista do Conselho Estadual, que também foi reformulado, e da criação de diversos conselhos municipais e fundos municipais. Cerca de 300 delegados eleitos nas etapas municipais participaram da atividade. Entre eles, a conselheira Sandra Benfox, de Arroi dos Ratos, que falou sobre o papel dos conselhos. A gente quer se tornar um instrumento de referência para o idoso, onde ele possa procurar ajuda e orientação, que possa acolher as denúncias, que possa lutar por este espaço que o idoso tem que conquistar agora, até pela nova realidade social que a gente tem com o aumento dos idosos na sociedade. O presidente do Conselho Estadual, Leonildo Mariani, destacou a consolidação das leis voltadas ao idoso. O lema da nossa conferência, a pessoa idosa, é o protagonismo das transformações sociais. Então, o fato de existir a lei fortalece a luta, dá razões da gente continuar lutando por políticas públicas reais, concretas para a pessoa idosa. A gente está aqui, a pessoa idosa, é o protagonismo das transformações sociais.